E aí, rapaziada, estamos ao vivo pra uma live surpresa. Deixa eu arrumar aqui. Agora tá bonito. Deixa eu ver quem vai chegar aí. Ó, já tá chegando uma galera. Felipe, Lara, Pedrine, Final Audition. Galera que tá chegando aí, salve, salve, Camila. Eu resolvi entrar aqui online porque eu abri a caixinha de perguntas e aconteceram tantas perguntas que não cabem mais nos stories. Se eu fizer mais stories, vai começar a apagar os últimos lá. Da hora, agradeço por vocês participarem tanto aí do meu Instagram. E eu resolvi fazer, responder algumas dúvidas aqui da galera que não dá pra responder nos stories. Primeira dúvida, galera, que eu vejo que muita gente me pergunta. Toda vez que eu abro as perguntinhas... Já acabou. Acabou de começar, mano? Toda vez que eu abro as perguntinhas, a galera me pergunta coisas muito parecidas. E uma que eu quero responder agora é o seguinte. Quais são os níveis, quais são os volumes de cada elemento numa mixagem? E por que não existe uma regra pra isso, né? Quando eu falo que na minha mix eu gosto de começar a mix com o kick a menos 10 e o baixo a menos 12, isso tem total relação com o tipo de kick que eu uso e com o tipo de baixo que eu uso. Tá chegando em meio, o kick não para, mano. Que cacete que isso. Quando eu falo que o meu kick é menos 10 e o meu baixo é menos 12, isso é um ponto de partida. Mas o que a gente tem que observar é o seguinte. Existe uma coisa chamada pico e existe uma coisa chamada rms, ou lufs. O volume percebido de um elemento o volume percebido ele se dá através do rms, que é um volume médio. Então, quando eu tenho um elemento que tem um pico muito grande e rápido, ou seja, um transiente como, por exemplo, um kick ele vai bater no menos 10 e ele desce rapidinho o meu ouvido não é tão preciso para perceber esse volume como um volume. Então, eu até percebo, mas não muito. A nossa percepção de volume ela se dá mais com elementos sustentados. Se eu tiver um elemento com um transiente batendo no 0 dB super rápido, um cliquezinho assim, um tic e um elemento muito mais baixo em termos de dB porém, este elemento é mais sustentado ele se sustenta por mais tempo a minha percepção de volume deste elemento vai ser maior. Vai ser um elemento que parece para mim que ele tem um volume maior. Então, quando a gente fala que eu deixo o meu kick a menos 10 e o meu baixo a menos 12 eu estou falando dos dBs dos picos o meu meter o meu, sabe aquelas luzinhas que acendem? Verdinho, amarelo, vermelho no canalzinho o meu meter ele está medindo uma coisa chamada pico então por que que não funciona essa regra de deixar o kick a menos 10 e o baixo a menos 12 não funciona 100% das vezes mas funciona para mim pode funcionar para você pode ser que o meu kick ele tenha um pico ele tenha um transiente muito grande e o volume dele médio seja baixo isso quer dizer o que? se eu cortar se eu cortar esse transiente aqui do meu kick se eu reduzir muito esse transiente ele está aqui menos 10 se eu tirar bastante esse transiente ele vai estar a menos 14 por exemplo e aí eu elevar esse kick para menos 10 de novo porém sem o transiente que eu podei o transiente eu podei aquele pico dele isso quer dizer que esse kick ele vai ganhar volume e aí ele possivelmente vai ficar muito mais alto do que eu gostaria que ele tivesse então essa relação de kick a menos 10 e baixo a menos 12 o mesmo vale para o baixo se eu tenho um baixo que tem um super ataque um transiente ou eu tenho um baixo que é mais arredondado que não tem esse transiente essa relação não vai ser exatamente essa então tudo depende da minha própria percepção de volume é por isso que o ajuste relativo de ganhos eu tenho claro um elemento que vai ser o elemento mais alto da minha track que na maioria das vezes é o kick e eu tenho que posicionar esse kick em algum lugar o volume dele e eu geralmente deixo os kicks que eu uso aqui geralmente eu deixo a menos 10 porque a menos 10 db me sobra 10 db até o 0 db concorda? me sobra 10 db até o 0 db então eu tenho essa faixa que essa faixa se chama headroom esse espaço entre o pico até o 0 db isso se chama headroom acontece o seguinte eu percebi que deixa eu arrumar aqui quando eu deixo o meu kick a menos 10 e todos os outros elementos da minha track vão estar abaixo do meu kick em momentos da minha track em que ocorre uma somatória de elementos por exemplo num drop onde eu vou ter o kick o baixo a bateria os leads os pads os effects esses elementos eles se somam ocorre um aumento do volume então o meu kick que é o elemento mais alto da minha track ele vai estar por exemplo a menos 10 mas na somatória de todo mundo quando está tocando o drop não vai ser menos 10 vai ser menos 3 que vai subir então eu vou ter um aumento do ganho geral da track agora menos 3 ainda é um headroom suficiente para eu poder mandar para o meu masterizador para ele fazer a masterização então este headroom é algo importante para a gente manter na nossa track então uma coisa que você tem que ficar ligado é a relação de picos e volume médio porque as vezes a gente tem uma percepção de volume só que o elemento danadinho ele tem um pico que não faz com que a gente perceba aquele volume como muito alto e aí quando você encaixa esse elemento pelo ouvido só pelo seu ouvido no contexto da track pode ser que ele esteja com um pico meio alto esse é o momento de você usar um compressor ou um limiter neste nesse elemento então é sempre bom a gente observar como estão os picos da nossa track no canal master deixa eu ver alguém mandou aqui uma pergunta aqui minha bateria minha mix está batendo menos 6 e na parte com mais energia está menos 5 tá bom tá bom tá top eu deixo menos 18 coloco um limite o que você deixa menos 18 mano menos 18 pode ser baixo demais cabo mono ligando é quando você vai ligar a sua placa de áudio nos monitores você tem a saída L e a saída R os dois formam um estéreo então cada um dos cabos tem que ser mono quando você liga um cabo estéreo pode dar ruim não sei o que acontece mas não é a melhor coisa não sei se deixa de funcionar se tem chiado o que que acontece qual que é o efeito do negócio mas o cabo tem que ser mono é eu também não sabia disso no começo que mais de dúvidas que a galera tinha pergunta aí galera vocês mandaram nas caixinhas lá que possivelmente eu não respondi são muitas foram muitas muitas perguntas dessa vez eu tentei responder todas eu passei o dia inteiro respondendo essas perguntinhas hoje mas mesmo assim algumas passaram batido quem tá chegando aí salve salve awakening como grovear mais o meu base de psi você pode grovear mais o seu base de psi principalmente utilizando duas técnicas que você pode utilizar a primeira técnica é bem conhecida é bem clichê mas mesmo assim você pode deixar ela mais da hora que é você utilizar variações no velocity por mais que isso seja comum que as pessoas entendam isso seja meio comum é a maioria dos baixos que eu ouço rolling de psi trance eles são tatatatatatatatatatatatatatatatatatatata não tem groove como que você cria groove como que existe groove Num negócio que é reto batendo 1 para 16 É difícil criar groove Porque o groove Ele está mais nas variações No feeling Então se o negócio está batendo certinho Na grade 1 para 16 Em tese ele não tem muito groove Mas você pode criar esse groove Com variações de velocity Então na primeira nota Por exemplo, você pode deixar O velocity bem baixo Para ele não conflitar com o kick Para ele dar aquele respiro Então o kick dá um respiro Toca a primeira nota baixinha A segunda e a terceira mais altas Só que você pode fazer uma parada bem legal Que é Em um compasso Em um kick Você vai colocar O primeiro velocity baixo O segundo mais alto E o terceiro mais alto No segundo kick Você vai colocar o primeiro velocity baixo O segundo mais alto O terceiro bem baixinho E o quarto E o terceiro É O que eu falei? Cara, eu me perdi O primeiro bem baixinho O segundo mais alto E o terceiro baixinho E no terceiro kick Você repete igual ao primeiro E no quarto Sabe? Você faz variações Nos velocities Ó Chegou o mestre aí O delta species Esse manja A outra coisa que você pode criar Como variações de groove No seu baixo É Então falamos de velocity A segunda coisa que você pode criar É variação No tamanho das notas É importante isso Às vezes a gente não se liga Mas o tamanho das notas Importa Você pode Fazer De repente Como que eu observei isso? Em músicas do Liquid Soul Muito tempo atrás Eu fiquei analisando as músicas dele E percebi que ele usava Algumas notinhas Um pouco maiores Do que as outras Isso dá um groove Muito louco Nos baixos Mesmo que seja um rolling bass Agora Isso é o básico De repente Você também pode fazer Essa variação de groove Mudando notas Na escala Subindo oitavas Às vezes E é legal também Você fazer Não sempre repetitivo Por exemplo Kick Base 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 No segundo Base Kick Base 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 No segundo Base Você pode subir Uma oitava Mas no outro Kick Aqui Kick Base 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 Em vez de você subir Uma oitava No segundo Base Você sobe No terceiro E aí você vai ter Um groove Mais complexo Então A gente tem Velocity Variação de notas Variação de tamanho Das notas A gente tem também Você pode Fazer umas maluquices Com o LFO Tool O Delta Species Manja aí Dos groove Dá mais ideias Aí mano É o cara dos groove Cut off Cut off é legal também Fazer variações De cut off De repente Você pode fazer É Uma coisa chamada Key Key tracking No cut off Que é Tirar um pouco Do grid É isso É legal também Que Isso já entra Mais na linha Do swing Né Você vai Dando uma swingada Nas notas Tirar um pouco Do grid É legal O cut off Você pode Colocar Habilitar no cut off O key tracking Dependendo do VST Tem isso E Significa que Quanto mais Alta A nota For Na Na escala Mais o cut off Vai abrir Mas você pode Fazer automações Do cut off Também Umas lotas Longas Em cima da outra Da hora Olha o Sonic Massala aí Salve salve mano Deixa eu ver se tem mais Mais perguntinhas Aqui Muita perguntinha Nossa senhora Teve muita Pergunta Nossa Ele não mostra Pra mim Quais já foram Respondidas Como fazer Uma bolha De água Esse aí É foda Como evitar Que apareçam Cliques Esse eu respondi Clique Provavelmente É o envelope De amplitude Que tá com o ataque Muito fechado No baixo Como usar Uma música De referência Existe algum Plugin Pra isso Existe Você pode Você pode Usar o Reference Da Master In The Mix Ou o Adapter Da plugin Acho que é isso Adapter Da plugin Alliance Ou você pode Fazer Na unha Mesmo O Victor Ruiz Colocou no Instagram dele Um vídeo Falando sobre isso Como fazer isso Na unha Você pega Um EQ Abre a track Referência Põe o EQ No Master A track Referência E a sua track E aí você Filtra só O low end Por exemplo De De 20 A 100 hertz E aí você Metric AB Que que eu falei Adapter É Pode crer Adapter é a empresa O metro KB É bem legal E aí Você vai isolar Somente o low end Compara o low end Das duas Vê como que tá Aí você vai abrindo Abre mais os médio graves Compara O adapter O metro KB Faz isso De uma forma Mais legal Sonic As perguntas Eram gerais Mano Eu abri Acho que foi ontem Ou foi hoje As caixinhas de perguntas Sobre produção E a galera Saiu perguntando Sem miséria Deixa eu ver O que mais Que tinha De perguntas Aqui Você usa Drone hack Pra fazer Viradas de bateria Geralmente eu uso O O drummer Do logic Mas no drone hack Dá pra fazer também E os caras Manja mais que eu Aqui O Sonic Massala O O Delta Species Deve manjar De fazer aquelas Aquelas viradas De batera Como que vocês fazem Geralmente no Contact Aquelas bateras Mais Epic Eu Pra ser sincero O meu Contact É original E E Com isso Eu não consigo Instalar As bibliotecas De bateria Que eu queria Pra fazer Aquelas viradas De bateria Mais Epic Sabe Dark Play Ah do Max For Lives Pode crer Mas eu não consigo Instalar Bibliotecas No Contact Porque Nessa última Versão Atualizada Dele Não rola Aí eu baixei Uma versão Olha pra você ver Eu tenho uma versão Original do Contact Baixei uma versão Pirata Que é a 5 Pra instalar Essas Essas Paradas Heavy Lost É esse Mano É esse Esse Heavy Lost Damage Nessa track Que eu lancei Hoje Foi que O O Fractal Joke O Heitor Usou muito Esse Heavy Lost Aí Nas Bateras Mas eu não consegui Instalar Não Eu sou Meio Tapado Pra esses Bagulhos Por isso Que eu já Eu vou lá e compro Mas eu não comprei Esse aí Porque 300 dólares Eu acho 299 dólares Aí Pesadinho É Meio pesadinho Dólar A 6 Dá quase Um carro Numa bateria Melhor Comprar logo Uma bateria Já E aprender A tocar Fazer as viradas Na bateria Mas é bem legal Esse Heavy Lost É do caralho Então eu uso Mais o do Logic Nativo Mesmo Quando eu vou Fazer Max For Live É uma coisa Que eu nunca usei Também Nunca parei Pra Pra usar Eu Eu uso Able Tom Basicão Ableton Eu sou Bem Basicão Mesmo Só uso Mais pra Gravar As aulas Mas pra Produzir Eu gosto De usar O Logic Que é onde Eu Sou mais Confortável Deixa eu ver Mais perguntinhas Aqui Que a galera Mandou Que eu não Respondi Essa aqui Eu já respondi Mas acho legal Falar Balance Balancear Antes ou Depois Da cadeia De processos Galera É assim Você faz O balanceamento Na mix Pra mim É uma das É uma das Coisas mais importantes Da track Da sua mix O balanceamento De volumes É isso que vai Tornar a sua mix Equilibrada No final das contas Então este é um dos primeiros processos Que eu faço Na minha mixagem Ajustar o volume De todo mundo Agora Você tem que entender Que cada processo Que você for fazer Num elemento Vai alterar O volume Do mesmo Se eu pegar Um EQ E cortar Os graves De um De um elemento Da minha mix O volume Vai cair muito As vezes Eu coloco Um compressor E o volume Já dá uma Aumentada Então eu tenho Que ficar ligado Sempre nisso Pra Até mesmo Pra não Não Me confundir Porque As vezes Eu coloco Um EQ Um compressor E eu acho Que está fazendo Um puta efeito Legal no som Mas na verdade Só aumentou O volume Não fez nada De bom Só aumentou O volume Então Sempre Que você Adiciona Um novo Plugin No seu canal Você precisa Ficar ligado Se esse plugin Não está alterando O ganho Desse canal Sempre Você tem Que fazer Um make up Gain Um ajuste De ganho Pra retornar Ah Eu coloquei Um compressor Tirou 2db Então você Aumenta 2db No output Do compressor Ah Eu coloquei Um equalizador E tirou 2db Aumenta 2db No output Do equalizador O equalizador Prokill 3 Tem um botãozinho Que se chama A Esse botãozinho Ele já tem Um ajuste automático De ganho Então você Tira As frequências Ele já Ajusta O output Automaticamente O que é bem Legal Então Ficar ligado Nisso Porque Durante muito Tempo Eu Eu não me Atentei A isso E eu devia Fazer Várias merdas Achava Que estava Abalando Com o compressor E Não estava Fazendo nada Estava só Ganhando volume No negócio E Que Usar os nativos Que não São linear Ou equalizadores Ou equalizadores Lineares Mano A minha Concepção Sobre Equalizadores É a seguinte Um equalizador Digital Não importa Se ele é nativo Ou se ele é O prokill Ele vai Retirar As frequências Da mesma Forma Do que Qualquer Outro Equalizador Porque Na verdade O equalizador Ele é Um volume Em uma Determinada Frequência Você vai Pegar a Frequência De 400 Hertz E você Vai Reduzir O volume Dela É isso Que ele faz É como Se fosse Um fader De volume Numa Frequência E Basicamente Eles Funcionam Da mesma Forma O efeito É muito Parecido Entre um E outro Você não Sabe Dizer Você não Pode Falar Assim O ProQ 3 Ele corta De uma Maneira Super Mais Limpa Do que Os Outros Basicamente O corte É o Mesmo O efeito É o Mesmo Eles Tem Mais Recursos Agora Quando se Trata De um Linear Phase Aí Pode ser Que já Fique Um pouco Diferente Mas Também Não Tenho Muita Certeza Eu Eu Usa Linear Phase Somente Quando Eu Vou Fazer Cortes De Grave Quando Eu Vou Pegar O Meu Baixo Por Exemplo E Cortar De 30 Hertz Para Baixo Ou Meu Kick Basicamente Eu Só Usa Linear Phase No Kick E Baixo Não Sei Por Que Eu Acho Que Na Maioria Dos Processos Não É Necessário O Linear Phase Tem Efeitos Colaterais Também Como Por Exemplo O Pré Ring Que Acontece Muitas Vezes Você Vai Dar Uma Borrada No Transiente De Um Elemento Porque Você Está Usando Um Linear Phase Então Eu Uso Linear Phase Com Moderação Resolver Muito Bem Então Não Tenho Muita Muita Regra Para Isso Não Phase Shifting É Algo Possível De Prever Ou É Meio Que Na Sorte Tipo Uma Variável Que Você Não Prever Com O Tempo Você Vai Pegando As Manhas Do Negócio E Acontece Mesmo Mas É Meio Imprevisível Sim É A Maioria Das Vezes É Imprevisível Agora Isso Nem Sempre É Problema Também Phase Shifting Nem Sempre É Um Problema Porque Acontece Que A Maneira Como Um Equalizador Funciona É Pelo Cancelamento De Fase Para Ele Reduzir O Volume De Uma Frequência Isso Se Dá Através Do Cancelamento De Fase Com A Mesma Frequência Então O Phase Shifting Que É A Alteração Na Polaridade Ou Na Fase Ele Pode Acontecer E Ele Acontece Na Maioria Das Vezes E Isso Não É Um Problema Isso É Mais Um Problema Isso É Um Problema Um Pouco Mais Significativo Quando A Gente Tá Trabalhando Com O Extremo Low End Por Que Porque O Extremo Low End As Frequências De 30 50 60 Hertz Elas São Ondas Tão Grandes Com 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 De Onda Tão Grande Que Uma Virada Nesse Comprimento De Onda Causa Uma Alteração Muito Grande Uma Alteração Perceptível No Som Agora Se Você Causa Se Você Cria Um Phase Shifting Em 10 Mil Hertz Nenhum Morcego Vai Ser Capaz De Identificar Essa Alteração Então Ela É Meio Irrelevante Então Phase Shifting Acontece Na Quanto mais Brusco O Seu Corte Quanto Mais Agressivo For O Seu Slope Mais Phase Shifting Ele Causa Quanto Mais Se Você Tem Um Slope Por Exemplo De 6 Decibéis Por Oitava Você Vai Ter Um Phase Shifting Bem Quase Não Acontece Agora Se For Igual No Pro Kill 3 Que Ele Tem Até Um Negócio Chamado Brick Wall Que Ele Ele É 90 Graus Quando Você Usa Esse Slope É 100% De Certeza Que Ele Vai Causar Phase Shifting E Você Pode Observar Isso Tanto Na Onda Você Pode Dar Um Bounce Exportar Ver A onda Ali Ou Com Um Como Chamam Um Osciloscópio No No Próprio Como É Caramba Ele Tu Tem Um Osciloscópio Lá E Você Vê A Onda Lá Tá Assim Tá Aqui Indo Pra Cima Ela Começa E Vai Pra Cima Aí Quando Você Dá Esse Corte Com Slope Agressivo Em vez De ir Pra Cima Ele Vai Pra Baixo Às Às Vezes Altera O Som Altera Às Vezes Não Altera Às Vezes Não Dá Nada Então Não Importa Se Vai Alterar Ou Se Não Vai Alterar Equaliza O Negócio Fica Bom Tem O Exoscope Mesoscope Também Passa Pra Áudio O Que Você Eu Acho Que O Único O Único Esquema Assim Que A Única Situação Que Eu Me Preocupo Muito Com A Fase É Quando Eu Tenho O Kick Tocando Junto Com O Baixo Aí Eu Gosto De Alinhar As Fases Dos Dois Pra Eles Se Somarem E Não Se Cancelarem Se É Um Timbre Com Muita Informação Alta É De Boa Us Um Break Wall É Não Tem Muito Problema Você Mandou Não Ficar Paranoico Com Face Eu Fiquei A galera Fica Mesmo Galera Regaça Com Esse Negócio De Fase E Eu Já Conversei Com Vários Artistas E Fui Perguntar Para Eles Artistas Que Fazem Uma Sonzeira E Fui Perguntar Esse Negócio De Fase Os Caras O Que 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 É Isso Eu não Mexo Com Isso Não Eu não Uso Isso Aí Não Então É Importante Mas Também Não É Assim Nossa Meu Deus Além Disso Também Tem O Cancelamento De Fase E A Tal Da Monocompatibilidade Que Que É A Compatibilidade Mono Quando Os Os Elementos São Colapsados E E Aí Eventualmente Eles Perdem Eu Vou Falar Um Pouco Disso A Minha Visão Mas Por Favor Prometam Que Vocês Não Vão Entrar Em Paranoia Com Isso Promete Olá hein Acontece O Que Que É Fase A Gente Precisa Entender O Primeiro O Que Que É A Fase Eu Tenho Um Elemento A Onda Começa Aqui E Faz Assim Tá Começa Aqui Faz Assim A Fase Fase É O Momento Em Que A Minha Onda Está No Espaço É Uma Relação De Tempo Ela Tá Aqui Então Eu Tenho Essa Fase Aqui Eu Só Sei Que Tá Em Fase Ou Tá Fora De Fase Se Eu Tiver Uma Comparação Um Outro Elemento Então Tá Fora De Fase Em Relação A Um Outro Então Eu Tenho Imagino Que Eu Tenho Nada Para Mostrar Aqui Peraí Tem O Post-it Cadê O Post-it Post-it Ah Tá Aqui Não é mesmo Poderia Pegar Um Caderno Também Mas Enfim Acho Que Um Caderno Vai Ser Melhor Vai Ser Melhor A Caderno Então Vamos Lá Eu Tenho Uma Onda Que Tá Assim A Fase Dela Começa Vai Para Cima Depois Vai Para Baixo Tá A Fase É Uma Relação De Tempo Então É Conforme Ela anda Aqui No Tempo Se Eu Tenho Uma Outra Onda Que Tá Assim Ela Tá Com A Fase Igual Não Tá Eu Vou Tirar Essa Onda De Fase Se Eu Pegar Ela E Arrastar Para Cá Então Eu Mudo Ela No Tempo Se Eu Jogar Ela Para Cá Eu Tirei Ela Da Fase Eu Atrasei Ou Eu Adiantei Então É Uma Relação De Tempo Isso É A Fase A Polaridade É A Inversão Dessa Onda Que Naturalmente Se Eu Tiver Uma Onda Aqui E Eu For Atrasando 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 Até Chegar Aqui Naturalmente A polaridade Vai Ser Completamente Invertida Então Essa É Relação De Fase E Polaridade Agora Se Eu Tenho Um Elemento Que Tá Com A Fase Assim E Outro Que Tá Com A Fase Assim Por Exemplo O Meu Kik E O Baixo Que Vai Acontecer Elas Vão Se Somar Agora Se Eu Tenho Um Elemento Que Tá Assim Dessa Forma Elas Vão Se Cancelar Completamente É É Claro Que Um Cenário Desse Aqui É Muito Difícil Acontecer Eu Não Tenho Geralmente A Fase Completamente Invertida O Que Eu Tenho É Isso Aqui Ó Eu Vou Ter Um Elemento Com Uma Fase Assim E Aí Eu Vou Ter Outro Por Exemplo Com A Fase Ao invés De De Estar Aqui Ele Tá Um Pouquinho Pra Cá Assim E Aí Eu Vou Ter Um Cancelamento Aqui Eu Vou Ter Um Cancelamento Aqui Aqui Eu Vou Ter Uma Somatória Aqui Eu Vou Ter Uma Somatória Aqui Eu Vou Ter Um Cancelamento Então O Que Acontece O Efeito De Phaser E Flanger Surge Disso Eu Tenho Um Sin Pera Aqui Pera Aí Pera Que Eu Tenho Trazer Mais Pra Cá Eita Não Vai Aguentar Vai Aguentar Eu Tenho Um Sinal E Aí Eu Duplico Esse Sinal E A Cópia Dele Eu Atraso Um Pouquinho Isso Vai Causar Cancelamentos Em Algumas Partes Da Onda E Vai Causar Aquele Efeito De Avião Então Isso É Um Cancelamento Que Acontece Tanto No Phaser Como No Flanger Agora Se você Parar Para Observar Aliás Se você Parar Para Refletir Na sua Música Você Tem Dezenas De Canais Não Tem Você Tem Dezenas De Canais Na Sua Música As Fases De Todos Esses Elementos Estão Se Somando Ou Se Cancelando O Tempo Todo E Ainda A Gente Tem Uma Outra Abordagem Nisso Que É O L E O L R Então A Gente Tem Essa Abordagem Mais Geral Tem Um Canal Aqui Cada Canal Ele Não É Só Ele Ele Tem Dois Porque Ele É Estéreo Cada Canal Da Nossa Track A Não Ser Que Seja Um Canal Mono Eles É Uma Somatória De Dois Canais Quando Eu Abro Aqui Mostrar Mostrar Um Canal Aqui Quando Eu Pego Aqui Por Exemplo Deixa Eu Ver Como Que Eu Viro Essa Porra Aqui Tá Vendo Isso Aqui É Um Canal Ó Tá Vendo Que Tem Em Cima E Tem Embaixo É Um Canal Estéreo Ele Tem L E Tem R Isso Quer Dizer Que Esses Canais Eles Vão Se Somar Eles Também Tem A Fase Deles Se A L Se A Informação Do L For Absolutamente Igual A Informação Do R L É Igual A R O Que Vai Acontecer Eles Vão Se Somar Igual Zinho E Portanto Eu Tenho Um Canal Mono Eu Não Tenho Canal Estéreo Eu Tenho Um Canal Mono Porque O L É Exatamente Igual Ao R Portanto Você Já deve Estar Imaginando Que O Estéreo Surge Da Diferença Entre L E R A Diferença Entre O Canal L E O Canal R Causa Uma Ilusão Psicoacústica De Então Todo Estéreo Surge Da Diferença De L E R O ping pong Uma Alteração No Tempo Lembra Que Eu Falei Que A Fase É Uma Alteração No Tempo O Que Que É O Haas Effect O Haas Effect É Quando Eu Pego Um Elemento Canal R Canal L Eu Atraso Um Pouquinho Só Menos De Que Que Esse Som Abra No Estéreo Absurdamente Porque Eu Estou Alterando A Fase Completa Fase Inteira Estou Puxando Todo Mundo Para Cá E Ele Está Ficando Diferente Eles Pararam De Se Somar E Eu Crio Uma Diferença Entre L E R Que É Percebida Como Estéreo O Pane Não É Um Problema De Ele Não Causa Problema De Fase Porque Na Verdade O O Paneamento Não É Não É Uma Existe Um Conceito Meio Obscuro Existe Uma Coisa Chamada Paneamento Existe Uma Coisa Chamada Balanceamento E Na Própria Dow Aqui No Logic Ele Chama De Ele Chama De Balance Ah Não Ele Chama De Balance Porque Que É O Seguinte Eu Não Vou Entrar Neste Na Diferença Entre Balanceamento E Paneamento O Salata Tem Um Vídeo Explicando Muito Bem Isso No Canal Dele É Não Faz Muita É Não Vale A Pena Entrar Nisso Agora Mas É Simples De Entender O Balanceamento Ele Joga O LR Para Um Lado O Paneamento Ele Diminui O Volume Só De Acho que é isso Ou é o contrário Então O paneamento Ele Diminui O volume Do L Ou do R E o Balanceamento Ele joga O volume Dos dois Ele joga Os dois Para um Lado Então Então Por que Se usa Alguns Elementos Em Mono Para Saber Se A fase Está Legal No Estéreo Estéreo Pan E Balanceamento Quando Eu Sei Que Um Elemento Ele Está Bem Em Mono É Sinal Que Ele Vai Ser Bem Reproduzido Em Um Sound System Mono Acontece Que Muitas Formas De Se Criar Estéreo Que A gente Utiliza Não São Mono Compatíveis O que Isso Quer Dizer Eu Crio Estéreo De Uma Forma Que A minha Fase Sai Um Pouquinho E Quando Eu Vou Juntar Isso Para Mono Vou Somar Um Com Outro Dá Ruim Um Cancela O Outro Porque Está Fora De Fase Quando Eu Tenho No Meu No Meu É Como Que Chama O Aqui Caralho Metering No Multimeter Eu Tenho Aqui No Meu Meter De Correlação Correlation Meter Ele Vai De Menos Um Zero Mais Um Quando Ele Está Em Mais Um Significa Que Não Existe Diferença Entre L E R Quando Ele Está No Menos Um É Sinal Que Tem Muita Diferença Entre L E R Que Está Zoado Quando Ele Está No Zero É 50% De Diferença Entre Um E Outro É Sinal Que Não Está Zoado Mas Também Não Está Bom Então Quanto Mais Para Um Mais Seguro Está Esse Timbre De Ser Monocompatível Então O que Acontece Várias Maneiras De Se Criar Estéreo Que A Gente Usa Não São Monocompatíveis Como Por Exemplo Quando Eu Abro Muitas Vozes No Meu Oscilador Eu Estou Criando Lá No Serum E Eu Crio Uma Super Sol Com Doze Vozes Em Um Oscilador E Oito Vozes No Outro Oscilador E Aí Eu Crio Aquelas Aquele Sons E Eu Ainda Coloco Mais Reverb E Abro Ainda Como Que Chama No Serum Eu Abro Hyper Dimension Esse Hyper Dimension Ele Arregaça Com A Monocompatibilidade Então Outra coisa Que a gente Faz Que Arregaça Com A Monocompatibilidade É O Haas Effect Que o Salata Destruiu A fama Dele No Brasil E Com Razão Né Porque O Haas Effect Ele É Um Negócio Que É Muito Rápido De Fazer O Efeito Dele É Maravilhoso Porém Quando Você Colapsa O Negócio Para Mono Ele Destrói O Som Então Basicamente O Grande Lance É Você Criar O Som Estéreo Já De Um Jeito Mais Saudável Criar Um Estéreo Saudável Então Quando Eu Vou Criar Agora Eu Já Sei Que Quando Eu Criar Um Timbrão No Meu VST Se Eu Abrir Muitas Vozes No Meu Oscilador Utilizar Um Detune Se Utilizar Um Reverb Muito Aberto Um Reverbão Muito Grande Se Utilizar Eventualmente Efeitos De Modulação Flanger Phaser Alguns Efeitos Malucos Assim Isso Vai Comprometer A Minha Monocompatibilidade Então Quando Eu Estou Criando Meu Timbre Eu Já Abro Um Multimeter O meter De Correlação E Vejo Se Está Dando Problema De Correlação Se Não Tiver Dano Beleza Tamo Junto E Vamos Para Cima Agora Não Está No Menos Um Lá Fudeu Tudo O que Eu Vou Fazer Então Eu Vou Fechar As Vozes No Oscilador Eu Vou Ficar Triste Porque Aquele Efeito Maravilhoso Que Eu Tinha Criado Já Não É Mais Possível E Eu Vou Dar Um Jeito De Recriar Esse Stereo De De Um Outro Jeito Como Que Eu Spread O Wider Só Que Wider Da Infected Mushroom Também É Perigoso Às Vez Ele Pode Abrir E Não Ser Ele Pode Passar Do Limite É O Spam Da Bochengo Não Sei Se Dá Para Visualizar A Correlação Não Sei Mostra Mostra Então Tá Bom Estão Falando Então É Só Tomar Um Certo Cuidado Com Alguns Timbres Principalmente Se Esse Timbre For Um Protagonista Na Sua Track Agora Se O Timbre Não É Muito Protagonista Se Quis Usar Um Has Effect Eu Eu Sou Um Pouco A Favor De Você Usar Se Você Quiser O Stereo Maker É Legal Da Brain Work Se Eu Não Me Engano Então Cara Se É Um Timbrinho Um Hi Hat Alguma Coisa Que Não É Muito Importante Não É Protagonista Você Quis Abrir Perder Vai Perder Vai Cancelar Vai Ficar Mais Baixo O Volume Dele As Vezes Ele Não É Tão Importante Assim Na Track E Beleza Mas Existem Maneiras De Você Criar Stereo Que São Monocompatíveis Como Equalização LR Como Equalizar De um Jeito Diferente Entre L e R Porque É O Seguinte Lembra Que Eu Falei Que Quando Eu Tenho L IR O Meu Canal É Estereo Ele É L IR Qualquer Diferença No Espectro Que Eu Tenha Entre L E IR Isso Vai Me Causar Uma Percepção De Estereo E Não Necessariamente Essa Alteração De Espectro Precisa Alterar A Fase Olha Que Loucura Eu Posso Alterar O Meu Espectro Sem Alterar A Fase Como Assim Eu Posso Aplicar Uma Distorção Posso Pegar Então Um canal Separar Em dois Canais Duplicar Esse canal Em um Canal Do lado Direito Eu Vou Jogar Eu Panear Para Um Lado Outro Canal Eu Panear Para Outro Lado Isso Não Cria Estereo Isso Só Cria Uma Somatória De Estereo Que Muitas Vezes É Mais Monocompatível Ou Eu Posso Fazer Uma Equalização Diferente Entre Um E Outro Que É O Que A Gente Chama De Equalização LR Eu Posso Fazer No Mesmo Canal Isso Utilizando Um Equalizador Que Tenha L IR No Pro Q3 Dá Para Fazer Isso Ou Alguns Plugins Como Por Da Stereo Spread Vocês Falaram Que Então Eu Usaria Isso Em Elementos Mais Protagonistas Da Track E Sem Paranoia Teve Uma Track Minha Que Não Faz Muito Tempo Foi O Ano Passado Que Eu Fiz Essa Track E Foi A Primeira Track Que Eu Mandei Masterizar E O Cara Falou Assim Mano Que Bosta E Eu Joguei Fora Essa Track Eu Não Eu Não Quis Nem Arrumar A Mix Dela Eu Mandei Eu Tinha Acabado De Mandar Uma Track Para Masterizar Lá No Estúdio TRK De Londres E Eu Paguei Pelo Feedback Dele E Ele Devolveu O Dinheiro E Ele Cai Caiu A Conexão Logo Depois Dessa Track Eu Fiz Uma Track Uma Mix Que Eu Entrei Na Paranoia Da Monocompatibilidade E Eu Fiz Uma Mix E Fiquei Tentando Corrigir Deixar Monocompatível 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 E A Mix Ficou Uma Bosta O Cara Falou Mano Não tem Nada A ver Com As Outras Mix Que Você Já Me Mandou Aqui Não Sei E Eu Paguei Por Essa Master E Não É Barato É Em Libras Acho Que 37 Libras Se Faz Vezes 7 Dá 300 Reais Hoje Em Dia E Eu Paguei E Joguei Fora Então Foi A Paranoia Da Monocompatibilidade Então Não Noem Com Isso Não Noem Com Essa Parada E Cara Vai Seja Feliz Falando em Ableton Quais São Os Três Plugins Que Você Considera Obrigatórios Que Você Diz Compra De Qualquer Jeito Se Vira Cara Eu Acho Que Você Tem Que Comprar De Qualquer Jeito De Qualquer Jeito Eu Gosto Muito Do Pro Kill 3 Aliás Compraria O bundle Da Fab Filter Fab Filter Para mim É O Top Do Top A Saturação É A Mais Foda Que Tem Não Tem Nenhuma Saturação Que Vai Ser Tão Foda Como O Saturn Eu Tenho Já Comprei O Black Box Já Comprei O Decapitator Não Tem Cara A Saturação Da Fab Filter O Saturn E Agora Saiu Saturn 2 Ainda Então É Do Caralho Saturn O Pro Kill E O Compressor Deles Também Do Caralho Então Eu Compraria Esses Três Eu Tenho Vídeo No Canal Falando Sobre Monocompatibilidade Mas Nunca É Suficiente Isso Aí Dá Pano Para Manga Dá Muito Pano Para Manga Eu Não Usei O Saturn 2 Ainda Esse Eu Estou Na Estou Na Na Expectativa O Compressor Multibanda Deles Também É Foda Apesar Que Eu Não Uso Quase É Raro Usar Da Slate Digital É Legal Também Eu Comprei Já Mas Eu Parei De Assinar É Legal Mas Não É Assim Aquele Que Você Precisa Comprar Senão Você Vai Morrer Da Slate Dá Para Viver Sem Assim Então Então Para Mim Hoje Em Dia Essencial Que Eu Uso Essencial Na Minha Produção É O Serum Diva ST O Ana Que Eu Acabei De Comprar O Diva Eu Gosto Também Mas Não É Na Minha Música Não É Assim Nossa Meu Deus Não É Aquelas Coisas E Deixa Eu Ver Ah O Reference Também Da Master In The Mix Esse Vale a Pena Comprar O que Mais Eu tenho Pacote Da Sound Toys Mas É Bom Mas Dá Para Viver Sem Agora Fabfilter É Do Caralho Fabfilter Fabfilter É Bom E O Elefo Tool Elefo Também Não Dá Para Viver Sem É São os Plugins Essenciais Demorou Galera É Nóis Então Obrigado Por Terem Aparecido Aí Eu Vou Encerrar Por aqui Agora Não Estava Programada Essa Live Mas Eu Vou Deixar Ela Salva No GTV Se O Instagram Permitir Demorou Valeu Beijo No Coração Tamo Junto E É Nóis E E E E E